Eu não vou, olha o meu aiz, não vou, olha o fuzil, não vou Olha o meu aiz, não vou, olha o fuzil, não vou Férias em busos, eu tô muito low, parça de Gucci, minha peça no col Liguei pro Rude, marquei o sayo, acerta esse hit tipo Gabigol Fumaça pura pra subir no show, olha o meu aiz, não vou, olha o fuzil, não vou Férias em busos, eu tô muito low, parça de Gucci, minha peça no col Liguei pro Rude, marquei o sayo, acerta esse hit tipo Gabigol Fumaça pura pra subir no show Fumaça pura pra subir no show Fumaça pura pra subir no show Acerta esse hit tipo Gabigol Do mano eu vi senha em dinheiro, não vi senha ela não Do mano eu quero fazer dinheiro o tempo inteiro Isso é o aumento, aproveita o momento Bolo na jeans, confeiteiro Gosto meu jeans sem nem medo Honeyberry, supio cheiro Nós já tava ali, tô no Dali Belly, BVD Back tá cheio de burn, olha pro meu vivi Sei que dou aula, e meu mano já sei que dou aula Eu tô dando tudo machucado Sem falar que é mentira, é errada Tô fazendo dinheiro de novo Tô fazendo dinheiro e novo Tô fazendo meu caminhão novo Tô fazendo meu caminhão novo Olha meu jeans, não vou Olha meu ais, não vou Olha o fuzil, não vou Férias em brusos, eu tô muito louco Parça de cult, minha peça no col Liguei pro rúdio, marquei o céu Acerta esse hit, tipo gabi com Acerta esse hit, tipo gabi com Fuma só pura, pra subir no chão Olha meu jeans, não vou Olha meu ais, não vou Olha o fuzil, não vou Férias em brusos, eu tô muito louco Parça de cult, minha peça no col Liguei pro rúdio, marquei o céu Acerta esse hit, tipo gabi com Fuma só pura, pra subir no chão Olha o é hizinho, não vou Olha o Tchau, tchau.